Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa votação para todos de São Paulo e o Brasil inteiro. Estamos indo dar um rolê. Eu e o Jumar, para variar, vamos comer tilápia. Olha que delícia. Faz tempo que eu estava com vontade de comer um peixinho, mas eu esqueço de comprar. E aonde eu faço as compras, não tem peixaria. Agora o Jumar falou, vamos dar um rolê, vamos comer uma tilápia? Eu falei, opa, só se for agora. É isso aí, estamos indo lá. Alto da Serra, na Atalapa. Gostosa. É isso aí, pessoal, um abraço. Jumar, agradece o povo que te elogia, Jumar. Obrigado pelo povo que elogia eu. Muito obrigado, um beijo para vocês todos. E continuem elogiando, continuem elogiando. Estou na pista, hein? Estou na pista. Estou na pista. Ele está na pista, pessoal. Olha, quem tiver interessado no Jumar, o Jumar está viúvo. O Jumar é livre e desimpedido, como eu também sou livre e desimpedida. Mas eu não estou na pista, não. Eu não quero encrenca com ninguém. A gente vai curtir, vai viajar, vai passear. A gente vai aproveitar esse resto de vida que a gente tem, né? Mas quem tiver afim do Jumar, é muito fácil. Manda recadinho nos últimos vídeos que eu posto, que ele vai ler. Pode mandar que eu leio todos. Ah, ele lê todos os recadinhos, viu? Manda, 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 manda. Ele está por dentro de tudo o que acontece aqui no YouTube. É, pessoal. Manda, manda. A fofó caiada, né, João? Manda as fofocas, o recado da mão. É uma fofó caiada que é cobra engolindo cobra. Isso aí, malandragem. Meu Deus, que horror. Isso aí, malandragem. Isso aí, é. Ai, ai. Isso aí.